Zblaze GTS 3 Pro ou Halo RS4 Plus. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartwatches, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e algumas diferenças entre eles, e também vou falar qual desses smartwatches eu achei melhor. Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Zblaze GTS 3 Pro, ele tem uma tela de 1.97 polegadas AMOLED. O grande destaque desse smartwatch, na minha opinião, é a tela. Eu achei um pouco simples o material da tela e também o material da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele tem um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções, você pode baixar no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo Fit Cloud Pro. Ele tem Bluetooth 5.2, tem 260 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias, depende bastante do uso. Ele conta com IP68 resistente à água e este modelo também tem alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com esse smartwatch. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo no canal Mozuka. Olha os detalhes do menu. Ele também conta com assistente de voz. Você consegue utilizar o assistente de voz do seu smartphone utilizando o microfone do smartwatch. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Aqui tem algumas opções de modos de esportes. Ele tem algumas opções aqui no menu, tem controlador de música, tem cronômetro. E aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Não gostei muito disso. E ele também conta com calculadora e calendário. Eu achei que ele tem bastante opções no menu. Eu achei bom o custo-benefício desse smartwatch no momento que eu estou gravando esse vídeo. Já este é o smartwatch Halo RS4 Plus. O material da tela é melhor em comparação com este modelo. Ele conta com a pulseira magnética. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele tem uma tela de 1.78 polegadas AMOLED 60 Hz. O brilho da tela eu achei bom. E o touch funciona muito bem. Bastante rápido. Um pouco mais rápido em comparação com esse smartwatch. Ele também é um pouco mais caro em comparação com o modelo Zblazer GTS 3 Pro. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele conta com várias e várias opções de modos de esportes. Tem calculadora. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Este modelo é compatível com o aplicativo Halo Fan. Tem Bluetooth 5.1. Tem 230 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Depende bastante do uso. Este smartwatch também conta com IP68 resistente a água. Olha a diferença dos smartwatches. Como eles ficam no pulso. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Principalmente o modelo Halo RS4 Plus. Ele tem a pulseira magnética. Mas depois de um tempo com a pulseira no pulso, vai soltando um pouco. Não gostei muito disso. Eu achei que o modelo Zblaze GTS 3 Pro ficou mais fixo no pulso. E são mais algumas diferenças entre eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu achei os dois smartwatches bons. Mas o modelo Halo RS4 Plus eu achei melhor. A qualidade da tela. A resolução da tela. Mas ele não tem alto-falante e microfone. Igual o modelo Zblaze GTS 3 Pro. Eu achei este smartwatch um bom custo-benefício. Ele também é mais barato em comparação com este modelo. Comenta aí o que você achou de cada um dos smartwatches. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.